Mequinho de Exu Você tem todo o direito de reconhecer Pensando bem talvez seja até melhor assim Já faz tempo que a gente não consegue se entender E por mais que me esforce tudo que faço é errado Se junto a gente não consegue se ver Quem sabe a gente possa se encontrar estando separados Dizem que depois que perde aprendi dá valor Eu estou disposto a fazer o que for Eu só não quero viver infeliz Mesmo estando distante nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem Mas isso também vai me deixar feliz Amar é o que amo demais e não vou insistir De que adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Sonho em pensar na saudade que eu vou sentir Se tu no peito uma coisa ruim Quem ama liberta não prende jamais Dizem que depois que perde aprendi dá valor Eu estou disposto a fazer o que for Eu só não quero viver infeliz Mesmo estando distante nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem Mas isso também vai me deixar feliz Amar é o que amo demais e não vou insistir De que adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Sonho em pensar na saudade que eu vou sentir Se tu no peito uma coisa ruim Quem ama liberta não prende jamais Amar é o que amo demais e não vou insistir De que adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Sonho em pensar na saudade que eu vou sentir Se tu no peito uma coisa ruim Quem ama liberta não prende jamais Mequinho de açu O chefe do preto Arrependida hoje ela está chorando Porque perdeu o grande amor da sua vida Ela jurava que lhe dava amor sincero Mas na verdade estava sempre lhe traindo Fiquei tão triste quando ela foi embora Essa mulher de ajustado que ficou Arrependida hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu novo amor Porque jamais vai encontrar seu novo amor Mulher de qualquer um Você agora virou musa de bordel Viver a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos do marido que foi seu Mulher de qualquer um Você agora virou musa de bordel Viver a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos do marido que foi seu Arrependida hoje ela está chorando Porque perdeu o grande amor da sua vida Ela jurava que lhe dava amor sincero Mas na verdade estava sempre lhe traindo Fiquei tão triste quando ela foi embora Essa mulher de ajustado que ficou Arrependida hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu novo amor Arrependida hoje ela está chorando Porque jamais vai encontrar seu novo amor Mulher de qualquer um Você agora virou musa de bordel Viver a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos do marido que foi seu Mulher de qualquer um Você agora virou musa de bordel Viver a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos do marido que foi seu Mulher de qualquer um Mulher de qualquer um Você agora virou musa de bordel Viver a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos do marido que foi seu Mulher de qualquer um Você agora virou musa de bordel Você agora virou musa de bordel Viver a vida que jamais pediu adeus Longe dos filhos do marido que foi seu Longe dos filhos do marido que foi seu Longe dos filhos do marido que foi seu Uma calcinha pendurada no cabide Um sutiã e um vestido Da garota que eu sou fã Ela ficou à vontade às onze horas Mas só deixei ir embora às cinco horas da manhã Na noite era uma noite chuvosa Temperatura gostosa Nem frio e nem calor Nós dois corações sem maldade Cheio de felicidade Só queria o amor Um relógio pendurado na parede Uma cama e uma rede Pra nós dois escolher A rene não é bom pra quem se ama Pra amar prefiro a cama Até o dia amanhecer Com amor eu estou acostumado Carinho faço à vontade Sei gamar uma mulher Na paranda Sou eu que sou chefe dela No quarto quem manda é ela Faço tudo o que ela quer Um abração pra todos heróis do Grupo Cultura Viva de Exu Pra todos nossos amigos participantes do Grupo Cultura Viva Um abraço do cantor Neguinho de Exu Valeu gente! Com amor eu estou acostumado Com amor eu estou acostumado Carinho faço à vontade Sei gamar uma mulher Na paranda sou eu que sou chefe dela No quarto quem manda é ela Faço tudo o que ela quer Um relógio pendurado na parede Uma cama e uma rede Pra nós dois escolher A rene não é bom pra quem se ama Pra amar prefiro a cama Até o dia amanhecer A rene não é bom pra quem se ama Pra amar prefiro a cama Até o dia amanhecer Tem que o dia em que você vai embora Felicidade Felicidade nunca mais eu encontrei Desesperado Desesperado eu lamento a toda hora Correu do pranto Acho que já derramei Eu já não tenho mais razão Eu já não tenho mais razão para beber A sua ausência destruiu a minha paz Este vazio que ficou morando em mim A todo instante me aproxima do fim Somente eu sei Somente eu sei a falta que você me faz Nunca mais Nunca mais Serei feliz Porque jamais Esquecerei nosso passado Nunca mais Eu amarei Porque serei O seu eterno apaixonado Eu já não tenho mais razão para beber Eu já não tenho mais razão para beber A sua ausência destruiu a minha paz Este vazio que ficou morando em mim A todo instante me aproxima do fim Somente eu sei a falta que você me faz Nunca mais Serei feliz Porque jamais Esquecerei nosso passado Nunca mais Eu amarei Porque serei O seu eterno apaixonado Nunca mais Serei feliz Porque jamais Esquecerei nosso passado Nunca mais Eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Eu amarei Eu amarei Eu amarei Eu queria Eu amarei E você indo embora O mundo O mundo acabou aqui Eu amarei 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 Você andou chorando, arrependida com o mal que me praticou. Mas não quero te ver voltando, eu não quero mais teu falso amor. Pode seguir, seu caminho é ignorado, atrás de quem um dia te iludiu. Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa, vai chorar, espere quem me conseguir. Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa, vai chorar, mas perde quem me conseguir. Tu saísse tão alegre, mas por que está chorando? O povo já está lhe vendo, pelas ruas me vingando. Fico alegre em saber, que já estás no castigo. Só assim estás pagando, o que fizeste comigo. Só assim estás pagando, o que fizeste comigo. Já ouvi dizer, que você andou chorando, arrependida com o mal que me praticou. Mas não quero te ver voltando, eu não quero mais teu falso amor. Pode seguir, seu caminho é ignorado, atrás de quem um dia te iludiu. Eu sou pobre, ele é rico, eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa, vai chorar, mas perde quem me conseguir. Eu sou pobre, ele é rico, eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa, vai chorar, mas perde quem me conseguir. Tu saísse tão alegre, mas por que está chorando? O povo já está lhe vendo, pelas ruas me vingando. Fico alegre em saber, que já estás no castigo. Só assim estás pagando, o que fizeste comigo. Passei o dia bebendo, passei a noite cantando, Domingo acordei pensando, meus olhos chorando pra não te esquecer. Peguei o carro e saí, meu destino era viajar. Passei no posto primeiro, meu amor verdadeiro, eu preciso encontrar. Passei no posto primeiro, meu amor verdadeiro, eu preciso encontrar. A noite já estava distante, ouvindo a madrugada fria. E este carro voando, não vejo amanhecer o dia. Com dois dias que estou nas estradas, aproxima mais uma madrugada. Quanto mais a chuva caía, eu pisava no acelerador. Por que doía no peito, a saudade do meu grande amor. Quanto mais a chuva caía, eu pisava no acelerador. Por que doía no peito, a saudade do meu grande amor. A noite já estava distante, curtindo a madrugada fria. E este carro voando, não vejo amanhecer o dia. Com dois dias que estou nas estradas, aproxima mais uma madrugada. E eu ansioso pra ver, no meio da noite começa a chover. E eu ansioso pra ver, no meio da noite começa a chover. Quanto mais a chuva caía, eu pisava no acelerador. Por que doía no peito, a saudade do meu grande amor. Quanto mais a chuva caía, eu pisava no acelerador. Por que doía no peito, a saudade do meu grande amor. Quanto mais a chuva caía, eu pisava no acelerador. Por que doía no peito, a saudade do meu grande amor. Quanto mais a chuva caía, eu pisava no acelerador. Por que doía no peito... Cadê minha Copacabana? Cadê o meu lindo amor? Cadê minha Copacabana? Cadê o meu lindo amor? Voltei pra Barra da Tijuca, um sonho que realizou. Voltei pra Barra da Tijuca, um sonho que realizou. Amanhã eu quero estar distante, curtindo as praias de São Salvador. Junto com minha galera, vou mostrar que as feras não faz mais terror. Amanhã eu quero estar distante, curtindo as praias de São Salvador. Junto com minha Galera, junto com minha Galera, vou mostrar que as feras não faz mais terror. Cadê meu melhor amigo? Cadê o meu caçador? Corre meu cavalo, corre! Canta minha beija-feira, canta minha beija-feira, amanhã eu quero estar distante, curtindo as praias de São Salvador. Junto com minha Galera, vou mostrar que as feras não faz mais terror. Amanhã eu quero estar distante, curtindo as praias de São Salvador. Junto com minha Galera, vou mostrar que as feras não faz mais terror. Cadê minha Copacabana? Cadê o meu lindo amor? Cadê minha Copacabana? Cadê o meu lindo amor? Cadê minha Copacabana? Cadê a fala de São Salvador? Junto com minha Galera, vou mostrar que as feras não faz mais terror. Cadê meu melhor amigo? Cadê o meu caçador? Corre meu cavalo, corre! Canta minha beija-feira, corre! Corre meu cavalo, corre! Canta minha beija-feira, amanhã eu quero estar distante, Curtindo as praias de São Salvador Junto com minha galera Vou mostrar que as feras não faz mais terror Amanhã eu quero estar distante Curtindo as praias de São Salvador Junto com minha galera Vou mostrar que as feras não faz mais terror Neguinho, né? Neguinho, que é ju, que é sucesso Mulher, será que em teu coração Existe lugar pra dois Será se você não tem medo Com o sofrimento depois Às vezes fico horas pensando O que será que nós três Espera o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Essa é a pura verdade Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu só queria saber Qual de nós dois Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor, minha paixão Mas ela disse que me quer Mas ela disse que me quer só como amigo Eu saí de uma vez do seu caminho Somente amigos para mim não é o bastante Se eu não posso ter seus beijos, seus abraços Que acabe tudo, nem amigos, nem amantes Não importa se disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não lhe sigo como amante Não lhe quero como amiga Neguinho, 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 neguinho Neguinho, 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 é sucesso A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor, minha paixão Mas ela disse que me quer só como amigo Eu saí de uma vez do seu caminho Somente amigos para mim não é o bastante Se eu não posso ter seus beijos, seus abraços Que acabe tudo, nem amigos, nem amantes Não importa se disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não lhe sigo como amante Não lhe quero como amiga Neguinho, fiechu, sucesso Me convidaram pra assistir teu casamento Eu não queria Mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia Que o momento era infeliz Ao ver você se casando com outro no altar Ao ver você se casando com outro no altar Momento triste foi aquele que passei Foi obrigado a lhe dar meus parabéns A sua mão Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Me convidaram pra assistir teu casamento Eu não queria Eu não queria Eu não queria Mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia Que o momento era infeliz Que o momento era infeliz A sua mão A sua mão Eu apertei com emoção Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão De noite na cama Meu corpo reclama Em pé de seu amor Quem foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Quem foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou De noite na cama Meu corpo reclama Em pé de seu amor Quem foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Quem foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Amanhã estarei tão distante Venho aqui para me despedir Eu não vou lhe esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos e certos da vida Vou pensando nos carinhos Vou pensando nos carinhos seus Vou pensando nos carinhos seus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Amanhã estarei tão distante Venho aqui para me despedir Eu não vou lhe esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos e certos da vida Vou pensando nos carinhos seus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Digo que é um pouco de paciência Não é assim que se pensa Da mulher que você tem E que sabendo Ela é um ser humano Não é um pedaço de pano É cortado por ninguém Por gentileza Seja mais educadinho Trate ela com carinho Dê a ela mais respeito Pensando bem Ela é a sua mulher Se você faz o que quer Ela também tem o direito Sua esposa Sua esposa anda muito revoltada Sofrer está cansada E você não dá valor Tome cuidado Pois um dia a casa cai Se esposa também sai E arranja um novo amor Se descobrir vai ter que ficar calado Um cantinho abandonado Se é um pingo de razão Tudo se acaba Tudo se acaba Quem ama também esquece O amor desaparece Com a cabeça encharcada Com a cabeça encharcada E essa pinta de bandido Deita calado E vira lhe mudando Fica parecendo um santo Sem nenhuma explicação Mas na verdade Já fez amor lá na rua Com a mulher que não é sua Tudo em troca Sua esposa anda muito revoltada Sofrer está cansada E você não dá valor Tome cuidado Pois um dia a casa cai Se esposa também sai E arranja um novo amor Tudo se acaba Quem ama também esquece O amor desaparece E aí só fica a ilusão Amigo Que é um pouco de paciência Não é assim que se pensa Da mulher que você tem E que sabendo Ela é um ser humano Não é um pedaço de pano É cortado por ninguém Por gentileza Seja mais educadinho Trate ela com carinho Dê a ela mais respeito Pensando bem Ela é a sua mulher Se você faz o que quer Ela também tem o direito Sua esposa anda muito revoltada Sofrer está cansada E você não dá valor Tome cuidado Pois um dia a casa cai Se esposa também sai E arranja um novo amor Se descobrir Vai ter que ficar calado Com cantinho abandonado Se é um pingo de razão Tudo se acaba Quem ama também esquece O amor desaparece E aí só fica a ilusão Tudo se acaba Quem ama também esquece O amor desaparece E aí só fica a ilusão O casal pra salvar o casamento Tem que ter entendimento Entre a esposa e o marido Mas você sai Só volta de madrugada Com a cabeça encharcada E essa é pinta de bandido Deita calado E vira ali mudando Fica parecendo um santo Sem nenhuma explicação Mas na verdade Já fez amor lá na rua Com a mulher que não é sua Tudo em troca De ilusão Sua esposa anda muito revoltada E sofrer está cansada E você não dá valor Tome cuidado Pois um dia a casa cai Se esposa também sai E arranja um novo amor Tudo se acaba Quem ama também esquece O amor desaparece E aí só fica a ilusão Tudo se acaba Quem ama também esquece O amor desaparece E aí só fica a ilusão Tudo se acaba Quem ama também esquece O amor desaparece E aí só fica a ilusão Tudo se acaba Quem ama também esquece Já não temos condições De viver juntos Cada um pode viver Com quem quiser Você pode se humir A outro homem E eu também vou arranjar Outra mulher Os nossos bens Poderemos dividir Conforme a lei Não tem problema nenhum Correm o filho Não se pode repartir Para ficar com a metade Cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que ele convém Você fica com a casa E com o meu carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Se você me der em troca O nosso filho para mim Os nossos bens Poderemos dividir Conforme a lei Não tem problema nenhum Correm o filho Não se pode repartir Para ficar com a metade Para ficar com a metade Se você me der em troca Se você me der em troca Se você me der em troca O nosso filho para mim Vou lhe fazer Vou lhe fazer uma proposta Se achar que ele convém Você fica com a casa E com o meu carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Se você me der em troca Se você me der em troca O nosso filho para mim Alô rapaziada de Pedrônia Pernambu Damião Lourenço Aquele abraço Se você me der em troca Se você me der em troca Vamos embora De hoje em diante Eu vou lhe prometer Que jamais na vida Vou lhe procurar Não adianta implorar amor A quem neste mundo Nunca soube amar Enquanto você Pra mim é uma deusa Que eu tanto amo Tão apaixonado Sei que pra você Eu sou simplesmente Um pobre coitado Muito insistente Que você jamais Desejou a seu lado Perdoe por favor A minha insistência Eu não desejava Ter agido assim Mas meu coração É mesmo sem juízo Que escolhe pessoas Erradas pra mim Não se preocupe Amor da minha vida Que este apaixonado Segue outros caminhos E pra disfarçar A dor que me consome Nos bailes da vida Vou gritar seu nome E afogar as vagas Em taças de vinho De hoje em diante Eu vou lhe prometer Que jamais na vida Vou lhe procurar Não adianta implorar amor A quem neste mundo Nunca soube amar Enquanto você Pra mim é uma deusa Que eu tanto amo Tão apaixonado Sei que pra você Eu sou simplesmente Um pobre coitado Muito insistente Que você jamais Desejou a seu lado Perdoe por favor Perdoe por favor A minha insistência Eu não desejava Ter agido assim Mas meu coração É mesmo sem juízo E escolhe pessoas Erradas pra mim Não se preocupe Amor da minha vida Que este apaixonado Segue outros caminhos E pra disfarçar A dor que me consome Nos bares da vida Vou gritar seu nome E afogar as mágoas Em taças de vinho Música 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 Um rosto triste Por detrás da maquiagem Onde ela tenta Esconder imensa dor Vestido longo Transparente e sensual Sobre a luz negra De um salmo de cor É fim de noite E a porta está vazia E a cidade Já começa a despertar Todos boêmios Já se foram embora E aquela dama Se prepara pra deitar Senta na cama Em frente a pintadeira Veja no espelho Seu rosto abatido Nesse momento Com os olhos rasos d'água Vê seu futuro Totalmente destruído O sono chega e aí Pobre de mansinho Quando ela sonha Será ia de um lar Porque do mundo Onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito De sonhar Neguinho Neguinho Viejo Sucesso É fim de noite E a porta está vazia E a cidade Já começa a despertar Todos boêmios Já se foram embora E aquela dama Se prepara pra deitar Senta na cama Em frente a pintadeira Veja no espelho Seu rosto abatido Nesse momento Com os olhos rasos d'água Vê seu futuro Totalmente destruído O sono chega e aí Pobre de mansinho Quando ela sonha Será ia de um lar Porque do mundo Onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito Ela também tem o direito De sonhar Por favor Não liga em meu telefone Não vou dar meu sobrenome Pra uma mulher assim Tenho o direito De amar e ser amado Mas não sou o culpado Que você gosta de mim Por favor Não ligue em meu telefone Não vou dar meu sobrenome Pra uma mulher assim Tenho o direito De amar e ser amado Mas não sou o culpado Que você gosta de mim Ô mulher, faça tudo, me esqueça, por favor desapareça, desacubre o meu caminho Estou cansado de carregar esta cruz, mais uma noite sem luz, sigo no mesmo caminho Não dá mais, estou indo embora, a cidade aqui agora está pequena pra nós dois Não dá mais, estou indo embora, a cidade aqui agora está pequena pra nós dois Por favor, não liguei meu telefone, não dá meu sobrenome pra uma mulher assim Tenho o direito de amar e ser amado, mas não sou o culpado de você gostar de mim Por favor, não liguei meu telefone, não dá meu sobrenome pra uma mulher assim Tenho o direito de amar e ser amado, mas não sou o culpado de você gostar de mim Ô mulher, faça tudo, me esqueça, por favor desapareça, desacubre o meu caminho Estou cansado de carregar esta cruz, mais uma noite sem luz, sigo no mesmo caminho Estou cansado de carregar esta cruz, mais uma noite sem luz, sigo no mesmo caminho Não dá mais, estou indo embora, a cidade aqui agora está pequena pra nós dois Não dá mais, estou indo embora, a cidade aqui agora está pequena pra nós dois Música 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 A mulher por quem estou apaixonado Transformou, transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor, minha paixão Mas ela disse que me quer só como amigo Vou sair de uma vez do seu caminho Somente amigos para mim não é o bastante Se eu não posso ter seus beijos, seus abraços Se eu não posso ter seus beijos, seus abraços Que acabe tudo, nem amigos, nem amantes Não importa se disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não lhe sirvo como amante Não lhe quero como amiga Neguinho 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 É ju É sucesso A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor, minha paixão Mas ela disse que me quer só como amigo Vou sair de uma vez do seu caminho Somente amigos para mim não é o bastante Se eu não posso ter seus beijos, seus abraços Que acabe tudo, nem amigos, nem amantes Não importa se disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não lhe sirvo como amante Não lhe quero como amiga Neguinho Neguinho Viejo Sucesso Como eu queria ter você agora Vivo pensando em você Meu bem a toda hora Te lembrando desse amor Que já foi meu E agora Onde anda eu não sei Só sei que tivemos momentos lindos de amor Tão de repente tudo acabou Não sou o culpado Você me deixou Tão de repente o nosso amor morreu O nosso sonho não aconteceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu Como eu queria ter você agora Vivo pensando em você Vivo pensando em você Meu bem a toda hora Te lembrando desse amor Que já foi meu E agora Onde anda eu não sei Só sei que tivemos momentos lindos de amor Tão de repente tudo acabou Não sou o culpado Não sou o culpado Você me deixou Tão de repente o nosso amor morreu O nosso sonho não aconteceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu Só sei que tivemos momentos lindos de amor Tão de repente tudo acabou Não sou o culpado Não sou o culpado Não sou o culpado Não sou o culpado Você me deixou Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Você me esqueceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu E não sou o culpado Não sou o culpado Não sou o culpado E hoje em diante querida Eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida Mora dentro do meu coração Se eu vi tanto pari contra lá Fui buscar um deserto além Já estava fazendo seis anos Que eu não falava mais como eu venho Já estava fazendo seis anos Que eu não falava mais como eu venho Eu encontrei Num deserto sozinho a vagar Solitário a te procurar Mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento Desta vez irei chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento Desta vez irei chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Neguinho, dinhechinha, sucesso E hoje em diante querida Eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida Mora dentro do meu coração Se eu vi tanto pari contra lá Fui buscar um deserto além Já estava fazendo seis anos Que eu não falava mais como eu venho Já estava fazendo seis anos Que eu não falava mais como eu venho Eu encontrei Num deserto sozinho a vagar Solitário a te procurar Mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento Desta vez irei chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento Desta vez irei chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só sei que de hoje em diante Neguinho, que é juro, que é sucesso! Deus, olha seus filhos que caminham sem destino Até parece transição de peregrinos Buscando forças pra poder sobreviver Deus, os grandes homens que tem tudo em suas mãos Feito o seu mundo até a livre escravidão Usam a força com o abuso do poder Meu Deus, esqueceram até os seus mandamentos Ignora todos os seus ensinamentos E não se importa com a miséria do seu povo Meu Deus, já perderam por você todo respeito Eu te peço, oh meu Deus, que dê um jeito Mande o seu filho Jesus Cristo vir de novo Jesus, quando vier o senhor venha prevenido Pois o senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus, traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Qual proguesia que existe nessa terra Jesus, quando vier o senhor venha prevenido Pois o senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus, traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Qual proguesia que existe nessa terra Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto